Olá, aqui é o Everson, tudo bem? Bom, pessoal, vocês viram no vídeo anterior que eu comentei sobre o novo lançamento da nova lava-louça Electrolux LL10X Eu fiz a demonstração na de 10 serviços, tá? Agora eu vou mostrar uma função que vocês comentaram muito, que é a função de higienizar compras No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo completo de como você deve usar essa função de higienizar compras na sua casa Nesse modelo específico de lava-louças, tá? Lembrando também que eu vou fazer os comentários do que pode e o que não pode lavar nessa lava-louça Gente, o gato mandou uma pé, seu doido Ah, e também eu vou mostrar pra vocês o que pode e o que não pode ser higienizado dentro dessa função da lava-louça, viu gente? Prestem muita atenção, que tem muitos detalhes, muitas informações pra vocês fazerem aí de forma correta Na sua casa, tá bom? Deu uma olhadinha em todos os detalhes Bom, pessoal, já deixei aqui minha lava-louças aberta e eu vou mostrar pra vocês as frutas, verduras, né? Enlatados, como vocês podem fazer a higienização das suas compras, tá? Nesse primeiro cesto, que é o cesto superior, nós vamos colocar pequenos itens, tá? Como, por exemplo, morango, uva, tomate, cerejas, etc Eu trouxe aqui alguns alimentos, ó, tá até na sacolinha, tá? Pra gente higienizar juntos aqui, tá? Você pode colocar, por exemplo, acerola, tá? O que não pode na higienização de compras, por exemplo, é folhas, né? Como alface, couve-manteiga Porque vai danificar a folha por conta da água a 36 graus de temperatura, né? Então é muito quente, então pode derreter, ou frutas muito maduras, tá? Então tem que evitar Então nesse cesto superior, como o jato de água não é muito incidente, não é muito forte aqui na parte de cima Se coloca essas pequenos itens, né? Que são mais frágeis, mais sensíveis, tá? E aí a gente pode ir distribuindo Conforme aqui a sua lava-louça, tá? Eu vou colocar os tomatinhos nas laterais Não tem mais porque a uva, ela é mais aglomeradinha, né? Então vou deixar lá na parte do meio aqui Pra facilitar a lavagem Bom, vou colocar toda nessa lateral aqui, ó, esquerda, por quê? Na direita não tem nada que segure aqui Uma barreirinha, tá? Então esses dentinhos ajudam a segurar E aqui a uva E aqui, ó, vou tirar aqui E aí os cachos a gente pode Provavelmente não vai fechar com esses cachos inteiros, tá? Qualquer coisa a gente dá uma quebrada neles também Mas vamos ver se fecha Ó, nem precisa, tá? Fecha certinho, direitinho, ó Não precisa nem fechar, tá? Então nesse cesto superior, por exemplo, você pode colocar morangos, acerola, fisales, né? Essas frutinhas mais sensíveis, tá? Nessa parte dos talheres, tá? Isso é muito importante Bom, agora aqui no cesto superior Que é onde a gente coloca xícaras Pequenas tigelas, pires A gente vai acomodar Aqueles frutas e legumes, né? Que são um pouquinho maiores, né? Como maçãs, laranja, batatas, tá? Pimentões Então vou colocar aqui pra vocês Um pouquinho de cada Pra vocês verem que dá resultado realmente A higienização dessas compras, tá? Ó, esse aqui é um abacate Vou colocar aqui, tá? No meio Ó, tenho batatas Limões Ó, pepino, tá? Maracujá Beterraba Beterraba Chuchu É só laranjas Berinjela Cenouras Uma manga Pimentão Também cebola Olha só Minha cesta aqui superior Onde eu acomodo justamente os copos, tá? Pequenas tigelas A gente pode utilizar esses tipos de verduras e legumes também ali à disposição, né? Frutas, né? Verduras não, porque as verduras a maioria são folhagens, né? Então corre o risco de desmanchar E cuidado, viu, gente? Olha, as frutas tem que estar assim mais ou menos com a casca Um pouco verde Tudo bem que a manga tem uma casca resistente, né? Mas, por exemplo, uma banana Muito madura Pode ser que com a água quente Ela se desintegre ali na lavadora, tá? A lava-louça, né? Vamos fechar aqui agora esse cesto E pro próximo Bom, vamos para o cesto inferior agora Tá? Que é o nosso maior cesto, tá? E aqui você pode colocar o que? Objetos, né? Produtos mais altos, tá? Principalmente como pets, por exemplo Como refrigerantes Que vocês podem acomodar de pé Vamos só baixar aqui E você vai entrar Entra Passa ali, gente Na gata Olha, leite, por exemplo Embalagens longa vida, viu, gente? Vocês podem utilizar também, tá? Isso também dá pra lavar Fazer higienização de compras Como leite Embalagens de óleo também Dá pra fazer higienização Vou colocar aqui abacaxi Que são frutas mais pesadas Como melão, melancia Por exemplo Você pode acomodar nessa parte Enlatados Também Você pode Colocar na sua lava-louça Pra higienizar Ó, cuidado com essa parte aqui do fundo, tá? Porque não tem, ó As latas passam, tá? Vou colocar aqui onde dá pra segurar As latinhas Vidro de maionese Vidro de maionese Também Vou colocar deitado Bem como Embalagens de vidro Também podem ser Higienizadas, tá? Bom, ficou bem acomodadinho agora Vamos fechar Essa refrigerante Essa refrigerante eu vou baixar ela Porque senão vai pegar na hélice, tá? Vou colocar ela assim, de lateral Relaxada Que vai dar certo Bom, gente, pra higienizar as compras Obviamente não preciso usar sabão, tá? Eu preciso usar o que? Água sanitária Então basta eu abrir o compartimento de sabão E aqui eu vou colocar cerca de 50 ml De água sanitária Que dá mais ou menos 5 colheres de sopa, tá? Então é só você colocar aqui Água sanitária Olha, você vê que dá certinho Como certinho o compartimento de sabão, tá? Só fechar Secante não tem problema Se você tiver na sua lava-louça, tá? Porque ela não vai usar essa função do secante Então fique tranquilos Que pode permanecer o secante ali dentro Não vai ter nenhum tipo de problema E agora basta fechar a nossa lava-louça Pessoal, lembre-se que na sua lava-louça Você não pode colocar feijão Pacote de arroz De macarrão Porque o plástico pode derreter Com alta temperatura na sua lava-louça, tá? Agora é bem simples, gente A função de higienizar compras Basta você ligar a sua lava-louça Tá? Lembrando que Você não consegue fazer nenhum tipo de operação Por exemplo, com pré-lavagem express Antes da função de higienizar compras, tá? A única função que você consegue Complementar com ela É o adiário início, tá? Então você não consegue fazer outra função Por exemplo, opções extras Como higienizar louça Que não é necessário, né? Visto que aqui Na função de higienizar compras Ela só tem a função De água aquecida Onde ela chega a 36 graus Celsius, tá? Então é uma temperatura Onde não vai destruir os seus alimentos, né? Não vai ter nenhum tipo de problema Lembrando que a função Ela termina em 49 minutos O ciclo E aí basta você dar o ok Que a função vai ser iniciada O pessoal terminou o ciclo dela De 49 minutos Da função de higienizar compras Apareceu o ENS Agora vamos abrir Cuidado com o vapor, hein? Abre bem lentamente Bom, pessoal Vamos abrir aqui O cesto de talheres primeiro E vamos ver como é que ficou a lavagem Das uvas, dos tomates, né? Pra ver se lavou bem Olha só Como vocês podem observar Não danificou As frutas Olha só Como tá perfeita a uva Olha os tomatinhos também Isso é muito legal, né? Vocês podem observar Que não danificam As nossas verdurinhas Nossos legumes Nossos frutos, né? Nossas frutas Ó, todos inteirinhos, tá? E o melhor de tudo Higienizado Isso que é o que nós queremos Frutinhas limpinhas Vamos ver aqui O cesto superior Onde a gente colocou aqui A berinjela Pimentão Olha só Os pimentões Geralmente é sensível, né? Olha só Ficou perfeitinho Olha só Abacate Gente, tudo limpo Olha só A cebola, tá vendo? Muito a gente tem dúvida Sobre a cebola, né? Se ela desmancharia Não, ó Perfeito estado, né? Chuchu Maracujá Olha só Perfeito estado Quando você abre Você sente levemente Um cheirinho De água acentária Mas nada forte Bem pouquinho mesmo Por conta do vapor, né? Depois libera Sua máquina Tá cheirosíssima De novo Por último aqui Olha só Vamos ver os Olha só Os pets Tá vendo? Super lavadinho Lá tá claro Que acumula Um pouquinho De água Em cima, né? Por conta Dessa bordinha Aqui Igual como Você lava Um copo Né? Normal Mas ó Tudo limpo Gente Limpo, limpo, limpo Tá? Olha o abacaxi Muita gente Também tem dúvida, né? Abacaxi Ficou limpíssimo Gente Muito eficiente Limpeza Gostei Bastante Olha só Aqui o leite Olha só Perfeito Tá vendo? Nada de embalagem Danificada Nem nada Porque tem também A temperatura De 36 graus Que é uma temperatura Segura Também, né? Para essas embalagens Tá? Que não pode colocar Por exemplo É pacote De feijão De arroz Porque senão Corre o perigo Da embalagem Derreter Ou Da vedação Não ser tão boa Tá? Mas é isso Gente Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Sobre a higienização De compras Eu quero saber Tudinho O que vocês acharam Me conta aí Olha gente Esse é o filho Que mordeu meu pé O Arundel Filho Não pode morder O pezinho do pai Você acha que tava brincando, né? Ai Olha lá Você viu? Ele é doido, gente Não gosta que pega no colo Ai Menino Seu louco Olha Uma patada E uma manhada na cara Bom, vocês acompanharam todos os detalhes Do passo a passo De como deve ser feita a higienização de compras Na lava-louça Eletrolux Espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar o like Clica aqui embaixo Se inscreve no canal É muito importante Para o nosso crescimento Do nosso canal E olha Compartilha esse vídeo Com todo mundo Quero ver todo mundo Sabendo agora Higienizar as compras Na lava-louça Até a próxima Tchau, tchau